A Greco e Guerreiro, há mais de 20 anos, atua no segmento de embalagens plásticas sopradas. Dispomos de uma área operacional projetada de mais de 20 mil metros quadrados, dotada com equipamentos automatizados de alta tecnologia. Monitoramos todas as fases dos processos de produção, desde o início da transformação da matéria-prima, rebarbação, reaproveitamento, controle de qualidade, rotulagem, enfardamento e armazenamento dos produtos acabados. Nosso sistema integrado possibilita a maior precisão das informações entre todos os departamentos, rastreabilidade, planejamento, controle de estoques e acompanhamento da eficiência das máquinas e suas manutenções. O compromisso com a qualidade, o atendimento personalizado e os constantes investimentos em inovações tecnológicas possibilitam a Greco e Guerreiro criar e manter parcerias fortes e duradouras com clientes e fornecedores e, ao mesmo tempo, aliar preços competitivos. Fatores estes que nos tornam uma empresa de destaque na área de embalagens sopradas. Nossa logística operacional dispõe de uma frota própria com mais de 40 veículos entre caminhões e carretas. Alinhada à localização estratégica, próxima às principais rodovias dos grandes centros econômicos, juntamente com a grande capacidade de armazenamento que dispomos, garantimos a agilidade, pontualidade e qualidade das entregas das nossas embalagens. Contamos com uma equipe de mais de 400 colaboradores capacitados e em constante treinamento. Produção Nosso sistema de produção totalmente automatizado e contínuo permite o fornecimento em grande escala com a garantia, qualidade e preços competitivos. Nossa linha de produção é otimizada e aperfeiçoada por apuradas técnicas de fabricação desenvolvidas por anos de experiência. Aproveitamos desta forma a melhor eficiência produtiva, reduzindo custos de setup, mão de obra e perdas de matéria-prima. Atualmente, nosso Parque Fabril tem capacidade instalada de processar mais de 2 mil toneladas de matérias-primas por mês, o que resulta em um volume médio mensal de mais de 40 milhões de embalagens. Produtos O portfólio de produtos da Greco e Guerreiro é composto pelas seguintes linhas de embalagens. Frascos e moldes exclusivos, especialmente desenvolvidos em conjunto com seus clientes, desde um simples projeto ao mais complexo e exigente. Frascos estándar de mercado em PEAD e PET. Dispomos de uma ampla linha para o segmento de limpeza. Fornecemos embalagens para o varejo, linha doméstica e institucional, linha profissional, com frascos de 50 ml até 20 litros. Entre eles se destacam álcool, desinfetantes, amaciantes, multiusos, limpa-vidros, alvejantes, água sanitária, lustramóveis, saponáceos, lava-roupas líquido, lava-louças, limpadores perfumados, limpa-alumínio e muitos outros. Para cada embalagem, disponibilizamos diversas opções de cores e materiais, com resinas virgens, recicladas ou mistas, possibilitando as alternativas de qualidade e custo, de acordo com a necessidade de cada cliente. Serviços Com mais de 45 modernas rotuladoras automáticas em linha, fornecemos frascos já rotulados aos nossos clientes. Rotulamos rótulos camisa, BOPP, Home Label e adesivos. Nosso setor de silkscreen é um dos mais modernos do mercado, com impressoras de três cores, com secagem instantânea ultravioleta. A AGT Transportes, empresa do grupo, gerencia nossa frota e transporta nossas embalagens de forma especializada, com profissionalismo e agilidade. Nossa frota de caminhões e carretas são padronizadas e tecnicamente adequados para o transporte cuidadoso e delicado de frascos plásticos. A Greco e Guerreiro mantém parceria com uma conceituada agência de criação, inovação e design, proporcionando aos seus clientes serviços de desenvolvimento de marcas, rótulos, novas categorias, campanhas de vendas e divulgação, embalagens personalizadas e imagens 3D. Qualidade A busca contínua pela qualidade visa a satisfação total dos clientes e se estende desde a homologação dos fornecedores até a entrega final dos produtos ao consumidor. Conquistamos diversos e importantes prêmios do setor nos últimos anos. Seguimos as normas e padrões estabelecidos pela ABNT e estamos em processo de certificação pela ISO 9001-2008. Os constantes investimentos em infraestrutura, laboratórios, equipamentos de medição, treinamentos e tecnologia, conferem a Greco e Guerreiro o reconhecimento em âmbito nacional como uma das empresas que mais cresceu no setor nos últimos cinco anos. Meio Ambiente Nossa empresa está ciente de sua responsabilidade socioambiental e está trabalhando em projetos que contribuem para o bem-estar global por meio de ações práticas e éticas. A Poli Sopro, nossa outra empresa do grupo, com sua unidade instalada em Itatiba, já está processando materiais reciclados com o foco na sustentabilidade, utilizando-se da logística reversa em conjunto com todo o grupo, desenvolvendo práticas de prevenção e controle da poluição ambiental, oferecendo ao mercado embalagens recicladas de alta qualidade, retirando do meio ambiente mensalmente aproximadamente mil toneladas de lixos plásticos, transformando-os em novas embalagens a preços competitivos. A Greco e Guerreiro é uma empresa de visão, que tem na valorização do capital humano seu principal diferencial para o crescimento sustentável. Uma empresa comprometida com a qualidade e focada nos resultados. Greco e Guerreiro, certeza de grandes negócios e maior destaque para seus produtos. Seu produto, nossa embalagem, parceria de sucesso.